29, processo 48.500, 31, 78, 2010, 88, recurso administrativo interposto pela empresa Angélica Agroenergia Limitada em face do autodifração nº 2, 2009, lavrado pela AGPAM, que aplicou a penalidade de multa em face do descumprimento do cronograma de implantação da UTE Angélica e do início de sua operação em teste sem a devida liberação pela SFG, a superintendência de fiscalização do serviço de geração. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 8 de junho de 2009, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, a AGPAM, lavou a alta inflação no 002, 2009 contra a Angélica Agroenergia Limitada com multa total de R$ 173.355,00, equivalente a 1,1% de sua receita estimada, por descumprimento do cronograma de implantação da UTE Angélica e início da sua operação em teste sem a devida liberação pela SFG. Na exposição de motivos da autuação, ressaltou-se que a autuada deveria ter entrado em operação comercial em 1º de junho de 2008, conforme a resolução autorizativa nº 1221, de 2008, que havia atraso de aproximadamente nove meses. Em 8 de abril de 2010, a AGPAM manteve a multa aplicada conforme a ata nº 107, 2010, da Diretoria Executiva, e remeteu os autos para a ANEL Instância Superior. Em 5 de agosto de 2010, mediante ofício da SCSGE, a ANEL devolveu este processo para que a AGPAM juntasse comprovação da intimação da recorrente, tendo a Agência Estadual encaminhado o aviso de recebimento autorizado, datado de 18 de 19 de agosto de 2010. Em 31 de agosto de 2010, excepcionou-se o recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. A autuada enviou os relatórios de progresso regularmente e sempre buscou cumprir os prazos, mas encontrou dificuldade na obtenção de documentação necessária para instruir o requerimento de autorização para a operação de teste e, posterior, liberação para a operação comercial da usina. Para esse requerimento, necessitava-se de declaração do NS e do agente de distribuição, caso é NERSUL, conforme prevê a Resolução 433-2003. Documento este que demoraram mais do que o previsto, independentemente das várias tratativas. Somente após as interações com outros agentes, foi possível o desligamento junto ao NS e, posteriormente, a realizarem-se as adequações de subestações. Prossegue o agente alegando que a contratação da energia de reserva proveniente da biomassa teve início de suprimento somente em 2010. A autuada somente gerou energia para o consumo interno de sua unidade industrial e entrou em operação comercial após a provocação do despacho da SFG. E, por último, alego a gente que o atraso não teria gerado prejuízo ao setor energético, o que justifica o cancelamento da multa, inclusive por vícios processuais ou, alternativamente, a sua redução. Em 26 de outubro de 2011, no julgamento da diretoria da AGPAN, reduziu-se a multa para R$ 126.076,00, em face da atenuação da dosimetria da seguinte forma. Aí demonstra que o descumprimento do cronograma, houve uma redução para o valor de R$ 55,00, percentual de 0,35%, e o início da operação em teste e operação sem a liberação pela SFG, uma multa de R$ 70.918,00, correspondendo a R$ 0,55,00 da receita estimada. Em 5 de dezembro de 2011, o processo foi bem distribuído, e, em 26 de dezembro de 2011, por meio do despacho 613-2011-PGE, a Procuradoria-Geral refutou supostos vícios processuais e destacou que se saneou a instrução processual na medida em que a autorizada foi intimada por via postal da decisão que julgou o recurso ao AI em 19 de agosto de 2010, o que lhe deu a oportunidade de interpor novo recurso à ANEL. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, faço aqui a fundamentação. Então, trata-se de fiscalização que constatou o já comentado, atrás da implementação da usina e a operação em teste e anuência. Em primeiro lugar, cabe refutar a justificativa da necessidade de articulações com terceiros, que, na visão da autuada, justificaria o cancelamento do AI. Se a recorrente pretende imputar culpa a outros agentes, especialmente por questões de acesso, não se trata de ato do poder público que pudesse excluir a sua culpabilidade. Assim, se sua diligência em conduzir o processo e as tratativas com terceiros dificultaram a instrução do pleito de operação em teste perante a SFG, não se atendeu aos requisitos para o seu deferimento, em processo regulado e isonômico. Nesse ponto, portanto, concluiu-se que a recorrente não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade e configurou-se o descumprimento do cronograma previsto na Resolução Autorizativa nº 1221, de 2008. Do mesmo modo, não se pode aceitar a tese que a suposta demora de declarações do ONS e do agente de distribuição seria um evento externo ao controle da recorrente, ao contrário do sugerido. A condução do processo de conexão é dever do empreendedor, o qual deve ser diligente na execução dos marcos e também se responsabiliza pela interlocução com outros agentes, ou seja, esse contexto empresarial não pode ser imputado com responsabilidade do poder público. Se, por um lado, a recorrente sustenta contratempos na obtenção da documentação necessária para instruir o requerimento de autorização para operação em teste, por outro, esse suposto óbvio não é caso fortuito ou força maior. Isso significa dizer que não há inevitabilidade do fato empresarial alegado. Assim, a recorrente poderia ter agido de forma diligente para evitar o atraso, em especial dando maior agilidade aos procedimentos de que eram de sua responsabilidade. Ademais, cabe à fiscalização verificar o atendimento dos requisitos técnicos para liberação em teste que reforçam a importância dessa autuação, independentemente de a energia ter sido destinada ao consumo próprio ou comercializada com terceiros. É por essa razão que eventuais limitações técnicas e comerciais devem ser avaliadas no momento da definição do cronograma e, se for o caso, também nos pleitos de prorrogação de prazo, sendo que o relato de dificuldade por si só não é suficiente para invalidar a ação da fiscalização. Por fim, quando a alegada desproporcionalidade da multa, que supostamente justificava a sua conversão em advertência, não vislumbre nas infrações o baixo potencial lesivo que justificasse a medida, sendo esse o entendimento consolidado dessa diretoria. Em suma, a instrução processual e as razões recursais não descaracterizam ou não descaracterizaram a infração e entendo estar correta a autuação. Assim, com a dosimetria da GEPAM em aderência com os critérios normativos e aplicação padrão usualmente utilizada pela própria SFG da ANEL. Passo, então, o dispositivo de voto. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa Angélica Agroenergia Limitada, em face do alto de infração no Museu 02-2009, na forma do juiz de reconstrução, proferido pela diretoria da Agência Estadual de Regulação Serviço Público de Mato Grosso do Sul, a GEPAM, com multa de R$ 126.076,00, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. É o voto. Ok, discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O autor decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Angélica Agroenergia Limitada, em face do alto de infração no Museu 02-2009, na forma do juiz de reconsideração, proferido pela diretoria da Agência Estadual de Regulação Serviço Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com a multa no valor de R$ 126.076,72.